E vamos apresentar então ela, Gisele Lara Rezende, empresária, muito prazer, obrigada por ter vindo aqui falar com a gente, Gi, brigadão. Obrigada a vocês pelo convite, eu já sou apreciadora do trabalho de vocês há um tempo e estar aqui é uma honra pra mim, obrigada a vocês, tá? Ai que bom, a gente já tá louca pra falar, né Lu, sobre esse tema sempre jovem, o que ela tem aqui pra falar pra gente sobre esse assunto, porque ela pesquisa, ela está ali no dia a dia, então acompanha aí que vai ser muito legal. E antes de começar, vamos falar dos nossos queridos patrocinadores, né, eu vou começar falando sobre o Projeto Luz, da Cultura da Luz. Gente, você que se interessa por autoconhecimento, espiritualidade, é um local muito interessante que tem em Piracicaba, tá? Eles realizam diversas terapias ali com o Mestre Reiki, Neto Benedito, e eles fazem também várias reuniões, tem projetos, tem uma escola lá, tem muita coisa bacana acontecendo lá no espaço deles, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui, porque tem algumas coisas bem interessantes, que lá eles também tem um cartão imantado quântico, que é um cartão imantado nulificador. O que é isso, né? O objetivo é aumentar a capacidade energética, mental e espiritual das pessoas. Ou seja, gente, melhorar as habilidades, as capacidades e os poderes de proteção e ação energética das pessoas, usando a ciência da mecânica quântica, tá? Se você se interessar, é só entrar nesse WhatsApp aqui, que é o 19991577808, falar lá com o pessoal do Projeto Luz, Cultura da Luz, que é assim, encabeçado e dirigido pelo terapeuta Neto Benedito, tá? Fica aí o recado para você que quer aí se autoconhecer e fazer isso com pessoas especializadas que estão nessa área aí, desde que nasceram. Sempre já nasceram nisso e estudam muito. Então, esse é o recado sobre espiritualidade e autoconhecimento de hoje.